Se era pra sempre, então por que já me esqueceu? Então de repente, tá dando a outra pessoa o amor que eu achava que era meu Mas nunca foi, amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebi, e você nem aê E só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebi, e você nem aê E você nem aê Se era pra sempre, então por que já me esqueceu? Então de repente, tá dando a outra pessoa o amor que eu achava que era meu Mas nunca foi, amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebi, e você nem aê Só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebi, e você nem aê Só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebi, e você nem aê Só eu que amei, só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebi, e você nem aê E você nem aê E divulgações na praia da mídia Não tá ligando o batidão, e... Mas uma que é pra dançar coladinho E aí 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 E aí